Como instalar mosaico com cola epóxi num suporte já preparado para revestir? Grau de dificuldade? Um martelo. O uso de cimento de cola à base de resina e epóxi é essencial para o sucesso da colocação e execução de juntas de um mosaico ao azulejo num suporte já preparado para revestir. Uma implementação que garante uma vedação e resistência perfeitas ao longo do tempo. Irá precisar de cimento de cola para azulejos e juntas epóxi ou betume de juntas epóxi, mosaico ou azulejo à sua escolha e tábuas de madeira. Basta ter um misturador montado num barbequim, uma bancada, um grampo de aperto, uma espátula, uma colher, uma espátula com dentes de 4 milímetros, um cortador, uma rebarbadora com disco diamante, uma espátula de borracha, uma talocha para betume epóxi, uma talocha de acabamento de espuma, uma cuba de lavagem com rolo giratório. Previna-se com óculos de proteção e um par de luvas para o corte, joalheiras e luvas impremiáveis para colocar o mosaico. O tempo de utilização do cimento de cola em epóxi é, em média, limitado a 1 hora e 30 minutos. Portanto, é preferível fazer uma instalação em vazio para permitir um tempo de reflexão antes da instalação. Comece na borda do fim e procure a melhor forma para ter a menor quantidade de corte possível neste local e ao redor do receptor. O quadro é cortado com um simples cortador. Uma bacia contém cimento de cola e um frasco de endrocedor que deverá ter armazenado numa sala a pelo menos 20 graus. Despeje o endrocedor e misture os dois componentes lentamente para obter uma pasta homogénea. Para evitar erros de dosagem, recomenda-se a utilização de todos os produtos de embalagem de uma só vez. Como o mesmo produto é usado para assentamento e execução de juntas, mas não no mesmo dia, previna-se com uma bacia para a colagem e outro para as juntas. Colar Coloque a cola no suporte, espalhe-a de maneira básica e ajuste a espessura com uma espátula dentada adaptada ao formato do revestimento. Para o nosso mosaico, são utilizados dentes de 4 milímetros. Fixar Coloque a placa de azulejo sobre os sulcos frios. Pressione a palma da sua mão para aplicar bem e mova ligeiramente, se necessário. Aperte rapidamente a talocha de borracha, de modo a expulsar o ar. Coloque a próxima placa e progrida segundo o mesmo princípio. O tamanho dos mosaicos permite casar as costas do suporte. Só tem de acompanhar o movimento pressionando a talocha de borracha para seguir os contornos. Avance, linha por linha, tomando cuidado para respeitar o espaço da junta entre as duas placas. Para um corte longo e reto, coloque a placa numa tábua de madeira. Coloque acima uma placa de guia na sua linha de corte e bloqueie o conjunto entre grampos de aperto. Resta seguir a orientação com uma rebarbadora equipada com um disco de diamante. Trabalhe devagar, com movimentos para a frente e para trás. Barnecer as juntas 24 horas após a instalação, prepare o mesmo cimento de cola epóxi ou um epóxi para juntas de azulejo. Coloque um pouco de betume com uma colher e, em seguida, guarneça de maneira básica, empurrando com a talocha para as juntas em borracha. Continue espalhando, espremendo e raspando com a espátula para forçar o produto a ir para o fundo das juntas. Passe novamente, mas diagonalmente para forçar o enchimento das juntas. Raspe em todas as direções com a espátula inclinada e remova o excesso. Emulsão e limpeza Com este tipo de betume, à base de resina e epóxi, o alisamento e a limpeza devem ser feitos à medida que as juntas são feitas. Mas, dada a pequena área coberta, pode tratar do receptor todo de uma só vez. Umedeça o tampão de feltro com a talocha de acabamento e realize movimentos circulares com pouca pressão na ferramenta. Lave o feltro com muita frequência na bandeja de lavagem. Quando as juntas estiverem bem lisas, termine limpando o mosaico com uma talocha de esponja, ligeiramente molhada. Mais uma vez, lave regularmente. Deixe as juntas umedecerem pelo menos 48 horas antes de usar o chuveiro.